Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, com alegria nos congregamos aqui na comunidade orante, ao redor da amada Mãe Maria, celebrando hoje o título bonito, muito caro ao nosso coração, de Nossa Senhora das Graças. Que a sua presença de graças, de bênçãos, fecunde a vida de cada um de nós. Lembro aqui, Nicolau Cabasilas, escrevendo sobre a vida em Cristo, quando comenta, Aqueles que alcançaram o amor a Cristo e a virtude, estão também prontos a sustentar a perseguição e a não recusar o exílio, se necessário. Igualmente, aceitarão com alegria até os insultos e a ignomínia, certos dos grandes e preciosos prêmios que lhes são reservados no céu. Meu irmão, minha irmã, o amor dos que lutam para com aquele que os preside e recompensa, produz também este efeito. Infunde a fé nos prêmios ocultos e consolida a esperança dos bens futuros. Torna sábios aqueles que meditam e contemplam a Cristo, inclinando-os internecidos sobre a miséria humana que tão bem conhecem. Torna-os mansos, justos, modestos, humanos, instrumentos de amor e paz, e tão unidos a Cristo e a virtude que estão prontos, não só a sofrer, mas também a suportar serenamente as injúrias e a exultar na perseguição. De tais considerações, podemos tirar também para nós imensos benefícios, encontrando a felicidade. No Senhor, sumamente bom, possamos guardar pura a nossa mente, intacto o esplendor da virtude, aprimorando a nossa alma, conservar a riqueza estabelecida nos sacramentos e limpa e inteira a túnica real. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou duas pequenas moedas. Diante disso, ele disse, Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo o quanto tinha para viver. Amado e amada de Deus, Deus nos olha. Jesus estava ali e no templo viu pessoas depositando ofertas no tesouro. Olhava não para vigiar. Olhava exatamente para ensinar a seus discípulos o segredo importante daquela marca que deve ter todo discípulo de Jesus. A marca da solidariedade e atitude de generosidade. Ali estava uma pobre viúva depositando duas pequenas moedas. Por isso Jesus faz este comentário que nos deve interpelar. Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos. Todos depositavam ali aquilo que lhe sobrava. No entanto, a viúva depositava tudo o quanto tinha. Era generosa. Este é o nosso desafio. Para fomentarmos entre nós uma rede de solidariedade, precisamos aprender a ser generosos. A quebrar os grilhões da mesquiez e do apego. São Leão Magno diz, recordando-nos num sermão. O Senhor diz, se vossa justiça não superar de muito a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Exatamente para dizer, nós precisamos cultivar em nós a possibilidade de algo maior. Sobretudo na generosidade. Vale essa pergunta. Como será superior a deles a não ser que a misericórdia esteja acima da condenação? E que é de mais justo, de mais digno do que a criatura feita a imagem e semelhança de Deus, imitar seu Criador. Deus é generosidade, sempre para conosco. Lembremos-nos, por causa da ambição, muitos ostentam a aparência da justiça. Gobiça-se a ilusão da fama, de modo que a iniquidade conhecida ocultamente se alegre com a boa opinião enganadora. Para quem ama a Deus, basta lhe agradar a quem ama. Nenhuma recompensa maior espera do que o próprio amor. Assim, meu irmão e irmã, a caridade vem de Deus, porque Deus mesmo é a caridade. Sejamos, portanto, caridosos, para que nós possamos viver a generosidade e fomentarmos uma rede de solidariedade entre nós, de modo especial olhando os mais pobres, para que assim nós possamos dar ao mundo o remédio que de fato cura. Supliquemos a graça de sermos desapegados e a coragem de sermos sempre generosos, sobretudo com os pobres e com os sofredores. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amado irmão, amada irmã, com alegria, da Irmida da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria, e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor